Opa, eu sou o Marcelo. Opa, eu sou o Gustavo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o videogame 3DO FZ10. Esse é o item mais novo da minha coleção. O novo que eu digo é de pouco uso mesmo. Se ele for usado no máximo umas 20 vezes, é muito. Ele está bem conservado, foi comprado praticamente zero. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui é um controle a mais. Deixa eu ver o que é. É isso aí. Esse é um controle do modelo de 3DO da Gold Star. Ele é mais arredondado, tá vendo? Aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir a caixa. Aqui é o aparelho, vamos ver o que nós temos. Manual. Mais alguns encartes. Os cabos de conexão. Caldo e vídeo. Aqui sobrou só o console. Vamos tirar. Aqui é o console. Zerado. Sem riscos. Olha só. Tem um da Sanyo. 3DO da Sanyo. Um controle do 3DO da Gold Star. Aê. Aqui é o Sanyo. E o original do que veio nesse videogame aqui, que é o Panasonic. Eu fiz de proposta. Eu comprei um de cada um. Pra ter diferente mesmo. A curiosidade do 3DO é que ele só tem uma entrada. Olha só. Aí você fala. Pô, mano. Como é que eu vou ligar o restante? Fácil. Atrás de cada controle, olha aqui. Eles estão até com capinha. Você tira uma capinha aqui, olha. E você liga o segundo controle no primeiro. Certo? Então, olha. Você vem. Liga, por exemplo, aquele Gold Star ali, olha. Você liga o controle aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Então, você liga o fio de um na traseira do outro. Aí, você tem esse aqui. Você liga, por exemplo, o da Sanyo aqui atrás. E assim por diante. Você liga até oito. Você pensou que fiarada é ligado uma atrás do outro? Se o cara quiser sacanear desse controle aqui, olha. Olha o que ele faz. Ele tá jogando. Tal. Aí ele vai e desconecta. Pronto. Desconectou. Você tá jogando sozinho os outros sete caras, mano. Fica na mão. Olha aí. Sacanagem, hein? Sacaneando seu colega. É lógico que eu nunca fiz isso, né? Hum. Tensos. Vamos lá. Fechei. Bom, agora vamos ver o menu do 3DO. Eu vou ligar aqui, olha. Botãozinho lateral. O menu é assim, sem som. Só imagens. Tipo um protetor de tela. Cada modelo 3DO tinha um protetor diferente. Esse FZ10 era assim, ó. O modelo FZ1 da Panasonic também era diferente. O da Sunnion diferente. E o da Gold Star também. Cada um com seu menuzinho diferenciado aí, né? Ele tá pedindo para inserir o CD. Então nós vamos colocar o que veio, né? O que vinha quando você comprava. É um joguinho de point click. O punch-punch, ó. Tudo originalzinho e tal. Então você não tinha muito o que fazer. Os jogos eram caros. Então você vem aqui, ó. Aperta. Coloca o CDzinho e tal. E na hora que você já fecha a portinha, ele já começa a carregar. Olha lá. A velocidade de leitura do 3DO é 2X. Mas a velocidade de carregamento dele, em comparação ao PlayStation 1, eu acho ele mais devagar. Mais lento. Apesar do PlayStation também ser 2X. O NeoGA CD era 1X. Aquilo sim era lento. O jogo é infantil, bacaninha. Que você termine em alguns minutinhos. O Gustavo já tá aqui. Preparado. Vamos lá, Gustavo. Mostra pra galera como é que se joga isso daí. Bom, então esse é o jogo que vem, né? Então você vai andando, vai clicando nas coisas. As coisas se movem, se mexem. Tem algumas missõezinhas pra você fazer. E o jogo é isso daí. Bem bacaninha. Clica na buzina ali, Igor. Tá, peraí. Olha lá. Anda mais um pouquinho lá, vai. Só pra... Deixa até chegar a vaca. E aí, como é que você faz pra tirar a vaca? Aí você clica em tudo que é lugar, clica lá, clica lá, clica e não dá certo. Aí você descobre sem querer que apertando a buzina... Ela sai da frente. É brincadeira, hein, vaca? É brincadeira, vaquinha. E assim vai. E muito legal. Bom, agora eu vou colocar... Um CD de fotos. Só pra vocês verem como é que é. Como hoje em dia é um negócio totalmente sem graça. Mas na época você queria... Mostrar... O... A potência do aparelho, o potencial. Aí você já põe as fotos ali, pá. Mostrar... Mostrar... Olha, meu videogame mostra fotos na TV, cara. Nessa velocidade toda, véi. Olha lá, que chique. Chique demais. Pois é. Você vê imagens em alta resolução. Para a época. Então vai lá. Vai no primeiro alígo. Ou ele vai sozinho. Gaste tanto tempo que eu não vejo que... Pois é. Photo CD allows you to display and enjoy your photographs on your television or your personal computer. It's a great way to share memories and events with family and friends. Or deliver a presentation for business, education, or entertainment. É, cara. A resolução não era lá essas coisas não, véi. Deixa eu chegar junto aqui para ver se dá para ver a resolução. Quadriculada do bagulho, véi. Olha aqui, cara. O braço da mulher é todo quadrado, ó. Olha isso, véi. Olha as crianças. Parece um Minecraft, ó. Fala sério, Gustavo. Até que distância aqui, até que dá uma ver legal, né? Tá bonito. Mas aqui ao vivo, tá meio... O que você achou da resolução, filho? Totalmente Minecraft. Aí, dá onde que surgiu a ideia? Aí. Bom, e assim vai, gente. Você vê que vai mostrando as fotos e tal. Agora vamos ver. Um CD Sampler. Mostrando as funcionalidades do videogame. Opa, véi. Peraí. Coloca aqui. Aqui. O leitor faz o barulhinho. Olha o leitor fazendo barulho. blusinhas piscantes. E aí O CD De sampler Eu realmente não lembro o que tem dentro não Não sei se tem algum joguinho Se tem algum filme Eram várias coisinhas Mas eu não lembro o que era não Congratulatão, você acaba de comprar um 3DO O videogame mais avançado da época Loading Eita loading Olha o que nós temos Um jogo de golfe Um de corrida Foto CD de novo Um filminho do Batman Filminho dos Stupid Dogs Shell Games Ah filho, entra aí, sei lá Em qualquer lugar Põe no Batman Só para a gente ver o que quer Eu não lembro mais Eu acho que o Batman é tipo um filminho Um desenho, alguma coisa assim Coração de gelo Muito bem, vamos lá É um desenho Bom, é isso Então você ia lá ver os desenhos Via as capacidades de consumo Agora eu vou pôr um CD de música Para vocês verem o menu da música Pronto Eu peguei um CD aqui Saiu do Iron Maiden, está meio sujinho aqui Não se usa mais CD, né gente MP3 e tal Eu não lembro mais como é que faz para entrar no menu de música Eu sei que tem uma animação Eu preciso ver como é que faz para entrar Você põe a música para rolar E fica parecendo um gráfico Aí você fica mexendo no gráfico É mó barato Aperta o play aí Tem um botão de play aqui Está vendo? Esse aqui Aperta aí Agora precisa ver qual que é a perta aí Vai apertando uns botões aí Aê Esse aí Você foi trocar de música Eu acho, né Olha lá Aí fica uns gráficos Você consegue mexer, né Olha lá Você que está mexendo, né Nos controles aí É Isso era uma coisa totalmente maluca para a época Pensa Que era só cartucho com Videogame de cartucho Olha lá Aí você via essas coisas psicodélicas Ficava loucão, velho Olha Olha Que beleza Que beleza É, mas dá para fazer umas coisas diferentes Põe na última música aí, filho Vai saber qual que é a última Vai, vai Essa Ai, volta Aê Agora melhorou Olha Ó Loucura, loucura, loucura Parecendo o quê? Anos 70 Psicodélico Fumou um matinho Fumou um matinho Aí você fica assim É, ó Loucão, velho Olha lá E é isso aí, gente É isso que eu queria mostrar dos 2DO Olha lá Olha lá Olha lá Tô virando E é isso aí E aí os controlinhos aqui extras Muito bacana Muito bacana Certo, Loucão? Certo É isso aí Vamos terminando aqui essa demonstração O videogame continua zeradinho, ó Funciona que nem um relógio Muito bem Um abraço a todos aí Sous-titrage Société Radio-Canada